Voltamos a falar sobre o depoimento do ex-secretário de Relações Institucionais do Distrito Federal, Duval Barbosa, CPI da Corrupção de Brasília. Quem acompanha tudo e tem as informações ao vivo é a nossa repórter Camila Bonfim. Oi Camila. Oi Raquel, Duval Barbosa chegou aqui à superintendência da Polícia Federal por volta de 10h55 da manhã, portanto há pouco tempo. Ele veio acompanhado da advogada Margarete de Almeida para, na segunda tentativa da CPI da Corrupção da Câmara Legislativa, tentar falar alguma coisa sobre o suposto esquema de corrupção no governo do Distrito Federal. Mas nessa segunda tentativa, a comissão já foi informada que Duval Barbosa conseguiu na Justiça do Distrito Federal o direito de permanecer calado neste depoimento. Por enquanto, os deputados, que são cinco integrantes da CPI da Corrupção, estão falando, fazendo ponderações, até para saber se ele não vai responder a nenhuma pergunta ou se pode responder apenas a alguns questionamentos.